Jefferson é o goleiro, Bitinho aí vai na cobrança, aí Bitinho, concentrado aí na bola Goleiro Jefferson aí do Força Jovem Goleirão aí do Força Jovem, faz a grande defesa Agora é hora da verdade, jogador Marcos aqui se fizer, passa de fase Do time lá de Massaranduba Pessoal aí do Flamengo aí com o coração na mão Juiz autoriza Regou meu amigo, encerra Time aí do Força Jovem aí Passa de fase, Marcos aí faz o gol decisivo, faz a grande defesa